Olha quem está aqui novamente. Estavam com saudades dessa pichuquinha aqui. Na verdade, invadiu o sofá dela, né amor? É, o sofá dela já ganhou, né? Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira. Seja bem-vindo ao Organize Sem Frescuras. Hoje na minha casa, estava com saudade de gravar vídeo aqui. E a gente vai falar sobre 10 itens, quer dizer, a gente não, eu vou falar sobre 10 itens que eu não compro mais, que eu não uso mais. Eu quero saber também quais são os itens que você não usa mais na sua casa. Eu vou explicar o porquê que eu não gosto mais. Enfim, vamos conversar sobre isso. O que eu não compro mais e o que eu não uso mais aqui na minha casa. Vambora! Bom, primeira coisa, se inscreva no canal, já ativa o sininho pra você receber as notificações no seu celular. Eu fiquei um pouquinho sumidinha, mas acompanhe porque tem vídeo duas vezes na semana, hein, gente? Então, se inscreva pra você acompanhar esses vídeos. Outro recadinho é que muitas pessoas não sabem, mas eu tenho uma lojinha na Amazon Brasil. Tem vários produtinhos que eu escolhi a dedo. É a minha wishlist de produtos pra casa. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você clicar e conferir todos os produtinhos que a gente ama. Primeiro produto, sabão em barra. Sabonete em barra, que a gente usa pra tomar banho. Eu prefiro sabonete líquido porque economiza mais. Uma gotinha, se você colocar numa esponja, é importante que tenha esponja mesmo pra fazer aquela espumação, tá? Você vai economizar muito mais. Eu acho que é muito mais prático. Sabonete em barra, gente, eu acho que, né, todo mundo usa, passa no corpo, enfim, eu acho que não é tão higiênico. Então, em questão de higiene e economia, o sabão líquido com certeza. Sabonete líquido, quer dizer... E por falar em sabão, eu também substituí o sabão em pó pelo sabão para as roupas, obviamente, líquido. Por quê, Rafa? O sabão líquido, ele não é tão agressivo com as fibras do tecido e se dissolve muito mais facilmente dentro da máquina. Às vezes, tem aquele acúmulo de sujeira dentro da máquina de lavar roupa, é por conta do sabão em pó ou excesso de sabão, tá? Então, independente se for sabão em pó ou sabão líquido, você sempre tem que olhar a quantidade recomendada pelo fabricante, tá? O sabão em pó, eu já deixo para quando for deixar as roupas de molho, porque realmente ele é mais forte, ele é mais potente. Então, eu deixo somente para esse caso. Então, sabão na máquina, somente sabão líquido concentrado ainda. Terceiro produtinho são os potes de plástico. Ah, mas por quê? Eu acho que potes de vidro é um investimento a mais, porque ele é mais transparente, você consegue identificar melhor o conteúdo, não retém tanto cheiro que nem os potes de plástico, é mais fácil de limpar, porque você já experimentou limpar ou lavar um pote cheio de gordura ali? Gente, leva, tipo, muito tempo. Então, eu prefiro investir um pouquinho mais e ter potes de vidro, com uma tampa bem fechadinha, assim, para não passar também o cheirinho na geladeira ou enfim. Um outro item, eu até tenho, na verdade, esse item, mas assim, normalmente a gente não usa mais aqui em casa, que é vassoura. Todo mundo tem vassoura, gente. Sim, eu sou uma mulher prática, gosto de praticidade. Então, aspirador vertical, eu falo que é o meu amor da vida. E vocês viram, né, que eu tenho lá no escritório, tenho aqui na minha casa. Eu acho que facilita muito, você perde menos tempo, né, porque você não precisa colocar tudo na pazinha e depois retirar ali e jogar no lixo. Então, acho que aspirador vertical é um super investimento também e super me ajuda. Vassoura mais para a área externa, né, porque enfim. Mas também dá para usar aspirador vertical na parte externa, né? Então, vassoura só para essas finalidades. Mas daqui a pouco já vou excluir de vez. Um outro item também que eu acho que também faz diferença. Sabe aquela esponja de louça, que é a verde e amarela? Eu não tenho essas aqui mais na minha casa, porque como eu tenho muitos objetos em acrílico, por exemplo, se você passar o lado verde da esponja nesses utensílios, vai riscar. Então, eu já compro aquelas que está escrito na embalagem, não risca. Então, dá para lavar tudo quanto é tipo de louça, delicada e não risca. Ou então, você pode substituir pelas esponjas orgânicas, sabe? Aquelas esponjas naturais, porque aí não tem aquela questão ambiental, enfim, né? Então, tem essa possibilidade também. Ah, outra coisa. Eu já mostrei para vocês num vídeo aqui como que faz a esterilização da esponja pós-louça. Mas eu vou falar bem rapidinho. Então, você vai colocar no micro-ondas, mas ela não pode ter aço, não pode ter metal na esponja, né? Por causa do micro-ondas. Aí, você coloca uma folhinha de papel toalha embaixo, coloca um minutinho e vinte no micro-ondas e só isso. Agora, vocês vão chocar, né? Porque vai... vocês se perguntam bastante. Mas aí, eu vou fazer um vídeo falando dos meus eletros, que eu gosto, que eu não gosto. Mas eu já vou incluir esse daqui, porque é um item que eu não uso, que é a secadora da máquina de lava e seca. Não uso a secadora, porque já fiz vários testes. Eu tenho, inclusive, só uma secadora. Eu acho que o desempenho é muito, muito melhor. E não tem a questão ali de encolher a roupa. A roupa sai toda perfumada, sai desamassada e o ciclo é menor. A secadora da lava e seca, o ciclo é muito longo. A roupa não sai muito perfumada. Eu indicaria em último caso, quando o apartamento realmente é muito pequeno, tem muita umidade, é um lugar frio. Aí, a gente recorre à secadora. Mas, eu não uso. Não uso de verdade. Eu só tenho porque não tinha só a lavadora. Porque não uso mesmo. E aí, você usa a sua secadora na sua lava e seca? Se você usa, já deixa aqui nos comentários e me fale se você gosta ou não. Um outro item que eu mudei faz pouco tempo aqui na minha casa, e vocês viram, vou deixar aqui no card, pra vocês clicarem, que eu substituí as persianas que eu tinha na minha casa por cortinas de tecido. Ainda tenho uma única persiana aqui na minha casa, porque essa eu vou deixar, porque também é muito grande, o pé direito é muito alto, também não quero investir agora, sabe? Mas, se eu pudesse, trocaria também por cortina de tecido. Por quê? Persiana, gente, é lindo, maravilhoso, é moderno, só que, pra limpar, é mais difícil. Se você for fazer a limpeza mesmo, tem que ser uma empresa especializada, e custa muito, muito caro. Ela dá muito problema da manutenção, de você, às vezes, erguer de mau jeito, ela arrebenta facilmente. Eu já tive muitos problemas com as persianas, que eu tinha tudo aqui na minha casa. Então, depois que eu substituí por cortina de tecido, ficou muito mais aconchegante, é muito mais fácil de fazer a limpeza, lógico, você vai mandar numa lavanderia se for muito grande, mas eu acho assim, gente, é muito mais praticidade, e eu acho que fica mais gostoso e aconchegante. E você, é do time da persiana ou da cortina? Quero saber. Uma outra coisa também que eu deixei um pouco de lado, que é o nono item, é a toalha branca de rosto. Por quê? Porque por mais que eu lave o rosto ali, né, passa sabonete, demaquilante e tal, sempre fica um pouquinho ainda um restício de base, e é um saco pra tirar. Então, eu prefiro pelo menos mais escurinha, né, por mais que eu faça toda a limpeza, não fica tão aparente, dá pra deixar mais uns dois, três dias, e daí você substitui, sabe? A branca, você, tipo, passou ali, se ficar um pouquinho de base, já vai aparecer, e, tipo, né, eu deixei de lado, então, toalha branca de rosto. Prefiro as mais escurinhas, que não seja branca. Eu adoro toalha branca, mas pra esse caso, eu deixei, deixei, deixei. Agora, o décimo, gente, eu acho que é super importante, e agora você vai entender o porquê. Eu coloquei aqui na minha listinha, como organizadores aleatórios. O que que é, o que que são organizadores aleatórios? É você ir num lugar, lá, nessas lojas que tem produtos de organização, utilidades pra casa, e aquele olhinho brilha, de ver tantos organizadores maravilhosos. E você vai comprando, sem saber aonde que você vai colocar, e em qual categoria ele vai servir na sua organização. Então, primeiro a gente organiza, coloca tudo numa listinha ali, a família, e aí depois a gente vai comprar, né, a casinha, que eu sempre falo, a casinha dessa família, que é a caixa, a cesta, porque dessa forma você vai focado na loja, você não gasta tanto, e não fica com um monte de produto aleatório, que você nem sabe o que que você vai fazer, vai juntar no canto, vai juntar bagunça. Então, foco e compre com inteligência. Certo? E é isso, agora eu quero saber qual é o produto que você já usou, que você não quer mais saber, que passou a bola, enfim, por N coisas, você deixou de comprar, deixa aqui embaixo, eu quero muito, muito saber. Vamos interagir aqui também nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma curtida nesse vídeo para ajudar aqui o canal a crescer sempre, e me espere no próximo vídeo. Um super beijo, e até!